Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, estamos abrindo aqui mais um Ponto de Vista. Você confere sempre a gente neste horário da uma e meia da tarde. Programa normalmente ao vivo, com personalidades da cidade e da região. E o debate sobre temas importantes que estão sempre na pauta aqui da Baixada Santista. E os assuntos também de interesse nacional. Reprise também do Ponto de Vista, diariamente aqui pela Santa Cecília TV, às oito da noite. Nesta edição, programa gravado. Com certeza, assuntos importantes, interessantes, ligados à área da saúde, né? Que você vai poder acompanhar aí com muita tranquilidade e com muitas informações que vão chegar. Com a presença, com a participação sempre importante do doutor Marcos Caseiro, médico infectologista. Mais uma vez, colabora aqui com o Ponto de Vista. Prazer em receber o Caseiro, está tudo bem, né? Prazer, prazer em receber. É um prazer estar aqui com você sempre, né? E com todo o pessoal, é uma honra estar aqui conversando com vocês, assuntos tão importantes pra nossa cidade, né? Obrigado, Marcos Caseiro, por estar conosco. O professor Iberê Cidna, mais uma vez, colabora e participa com a gente aqui do Ponto de Vista. Tudo bem, Berê? Tudo, é um prazer sempre poder ouvir o Caseiro, né? Que a gente aprende muito com ele. É um prazer estar aí na companhia de vocês. É uma grande personalidade da área médica, da área da saúde aqui, de toda a cidade, de toda a região. E o Aldo Neto, companheiro Aldo Neto, jornalista, também participa com a gente. Tudo bem, Aldo? Tudo bom em ligar os companheiros de mesa, o nosso público, o telespectador. Acho que é sempre importante a gente debater a saúde e trazer o Caseiro aqui, que é um dos médicos mais respeitados de Santos. É uma oportunidade rara pro telespectador saber a realidade da saúde regional. Muito bem. Lembrando, o programa gravado nesta edição, não dá, claro, aquela interação que você está acostumado aí pelas redes sociais, mas, com certeza, um programa interessante e com muitas informações importantes pra você. Por exemplo, a gente vem falando muito pouco da dengue nos últimos tempos. Acabou a dengue em Santos, o Marcos? É verdade. Acabou, é? Não, não, eu acho que, às vezes, sinceramente, nesse ano, de alguma maneira, parece que vale aquela máxima que Deus é brasileiro, né? Porque eu acho que nós estamos passando tantas circunstâncias graves no cenário político nacional, que se nós tivermos essa epidemia que esperávamos, né? De dengue, chikungunya e zika, eu acho que seria um desastre pra população brasileira, né? Pesado. Sim, na verdade, tem chamado a atenção, a gente tem trabalhado intensivamente nisso, né? E, de alguma maneira, falta algumas informações pra gente. De alguma forma, essas três viroses, né, que são chamadas de arboviroses, que significa artrópole, bornevírus, quer dizer, que são vírus transmitidas por um vetor, no caso, o Aedes aegypti, ela, nesses últimos, nesse ano específico, nos últimos anos, está ligada principalmente àquele fenômeno do Eoninho e o fenômeno do Lanina, que é aquele aquecimento do Pacífico e do Índico, né, que fazem essas correntes quentes chegarem no nosso continente. Alguns pesquisadores atribuem a esse fenômeno o fato de a gente ter tido pouca transmissão esse ano. Agora, de alguma maneira geral, existe uma questão de saturação também, né? Nós, nos últimos 13 anos, nós só não tivemos epidemia de dengue em dois anos em Santos. Quer dizer, você tem uma população constantemente exposta que vai adquirindo imunidade, especificamente, né? Uma vez você tem o dengue e o dengue e o dengue, você fica imune. Então, nós estamos sendo vacinados naturalmente, né? Então, são vários fatores. Agora, o que chama a atenção é a questão do zika e chikungunya aqui. E falta informação pra gente, porque existem dados recentes aqui do interior de São Paulo, de uns pesquisadores, que acompanharam o zika e gestante e não viram as alterações, né, de malformação que foram observadas no Nordeste. Então, isso traz uma grande incógnita. Quer dizer, será que existem alguns cofatores que a gente ainda não entendeu bem pra determinar aquela gravidade do zika que aconteceu no Nordeste? Então, ainda existem muitas incógnitas e muitas perguntas com poucas respostas. Ou seja, por enquanto, o que a gente tem é que o zika no Nordeste teve uma gravidade que aqui por aqui não teve. Exatamente isso. Nós não temos observado, recentemente, semana passada, uma pesquisa de pessoas de São José do Rio Preto, que diagnosticaram zika e gestantes e não observaram aquelas alterações que foram observadas, que chamam a atenção do mundo inteiro, da questão da microcefalia, dessa questão de alterações de articulação. Na verdade, quase uma anoencefalia, né, as crianças nascem praticamente com o cérebro muito diminuto, né, com uma gravidade muito grande. Então, cada vez mais nos força a tentar entender que parece que existem cofatores, talvez nutricionais, talvez de outras, que não estão ainda claramente exemplificados pra justificar o comportamento do zika lá no Nordeste, né. Perfeito. Liberei, Aldo, à vontade aí com o doutor Caseiro. É, eu só, observando aí o Caseiro falar, doutor Caseiro é um homem que sofre. E eu fico constrangido em estar falando isso. Até porque a política de saúde nacional não faz nenhum grande investimento nessas pesquisas de profundidade. O investimento dado à saúde, nós poderíamos sim ter aí um grande avanço nesta área da infectologia, mas o governo um pouco está se lixando pra isso. O governo está ainda com, faltando, roubando ainda maca, band-aid, gás, esparadrapo, injeção. Ainda estamos nisso. Isso é lamentável. Então, assim, por um lado, eu quero parabenizar o Caseiro, porque eu sei que é um homem que pesquisa de manhã, ele é até chato, viu. Ele pesquisa de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ele está falando nisso. Você encontra o Caseiro para tomar um chope? Ele vai falar. Por quê? Porque é um homem que decidiu a sua vida na área médica por descobrir, e graças a Deus temos como ele, todas essas infecções, está aí pesquisando, está aprofundando. Lamentavelmente, o Brasil não reconhece muito esses abnegados aí da saúde que procuram, de alguma forma, buscar soluções para aquilo que nos afeta. Então, eu queria deixar claro aqui, quando eu brinco com o Caseiro que vem aqui para aprender, porque realmente é uma aula, né? O Caseiro, quando vem aqui, você sai entendendo um pouquinho mais e tomando um pouco mais de cuidado. Você, por exemplo, tem teses de mestrado e doutorado, se não tem nada? Eu tenho, eu tenho, eu sou mestre, eu tenho... Eu tenho o primeiro, eu acho que todo médico, o médico tem que ter a primeira coisa, chama residência médica, né? Eu fiz residência médica há três anos, no Hospital Emílio Ribas, o médico só é médico quando faz residência médica, essa é a minha opinião, né? Residência médica é uma especialização dentro de uma área que você quer atuar. Agora eu digo mestrado. Depois eu fiz mestrado na Universidade de São Paulo, sou sanitarista, fiz doutorado, fiz pós-doutorado na Universidade da Califórnia, e estou terminando o meu último trabalho que eu espero concluir esse ano, que é a minha livre docência, que é um título máximo acadêmico. É uma questão pessoal, mas eu tenho todos os títulos da medicina. Mas o que diz o Iberê, eu queria rapidamente só fazer um parênteses em relação a isso, né? Eu conheço outros médicos também que têm essa linha, como segue aqui o Marcos Caseiro, um pouco assim na linha da pesquisa, do aprofundamento em determinados temas, enfim. Mas o espaço que vocês têm aqui no Brasil para desenvolver um pouco mais determinados trabalhos, enfim, como diz o Iberê, é muito pequeno, quase nenhum, né, Caseiro? É muito pequeno. Não se valoriza esse tipo de profissional. Não se valoriza. Na verdade, nós temos tudo, tudo para ter uma certa valorização, porque se a gente tem doenças e tem acometimento de algumas doenças por conta de uma questão tropical única aqui, Então, o que a gente nota claramente é que quando você, eventualmente, observa uma doença diferente, há uma grande migração de pesquisadores internacionais que acabam levando os nossos dados para fora, eles têm disponibilidade para fazer isso e a gente acaba entrando como pesquisadores secundários, porque, na verdade, eles têm toda a tecnologia e publicam com os nossos dados, né? Então, é um grande problema. Na verdade, assim, veja, eu sou um pesquisador do CLPQ, eu tenho uma bolsa de produtividade, né, talvez uns poucos que tem aqui na nossa região, não sei de outro, mas ganho mil reais, mil reais por mês, né, um auxílio de mil e seis reais que vem todo mês para que eu consiga desenvolver alguns projetos de pesquisa. Isso eu não consigo comprar nenhum reagente para mim fazer um teste de Zico ou Chikungunya. Então, assim, os financiamentos são muito burocráticos e, na verdade, houve uma redução muito grande, inclusive no estado de São Paulo. São Paulo, você sabe, existe uma lei, uma lei estadual que dá 1% do orçamento de São Paulo para uma instituição que se chama FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, e houve uma mudança do governador retirando o dinheiro da FAPESP. Isso é uma lei, tá? É uma lei orgânica. retirando o dinheiro da FAPESP, esse 1% do orçamento para pesquisa, uma das instituições mais respeitadas no Brasil, que é a FAPESP, foi retirado o dinheiro, né, para fazer aquelas redistribuições do dinheiro. Então, é muito difícil falar em pesquisa no nosso país, infelizmente, né? E, Galdon? É interessante ouvir o doutor Caseiro, de fato, doutor, né? É mestre doutor. Ah, tá cheio de doutor aí, né? Tá buscando aí a livre docência e é interessante o nosso público saber disso. E também achei vital a resposta dele contra o seu questionamento de dengue, porque é muito político aí, se gava, já acabamos com... E o doutor Caseiro já deixou claro, o real responsável pelo fim da dengue na região é a eficiência do mosquito. Exatamente. Que já deixou o povo todo... Perfeito, você falou tudo, é isso. Aí eu pergunto para você, doutor Caseiro. Mas a tendência era essa mesma, né? Todo mundo tem contato com mosquito, acabou, todo mundo pega todos os tipos e uma hora ninguém vai pegar. É, mas não pode avisar o mosquito, né? Senão ninguém muda, aí é, inventa outra coisa, aí é complicado. Não, já tem... Já tem o chikungunya. Aí vai. Aí vai. Eu pergunto a você, doutor Caseiro, existe de fato, nesse país, alguma política séria que dê resultado no combate a essas doenças de infecção transmitidas por mosquitos? Tem várias, né? Não só a dengue. Ou tem que se esperar mesmo o mosquito ser eficiente, acabou o susto, ninguém... Todo mundo já é autoimune e vai deixar o mosquito por aí. A verdade, você... Tem duas questões dessas doenças que a gente chama vetoriais, né? E o mosquito é um vetor, que elas chamam a nossa atenção de cara. É evidente que as circunstâncias são diferentes. Mas no Brasil, por duas vezes, nós já eliminamos esse mosquito no nosso território. Por duas vezes, na década de 30, depois da década de 50 e uma terceira vez na década de 70. Quase três vezes nós erradicamos esse mosquito do nosso... Com muito menos tecnologia, obviamente, com urbanização não tão grande. É possível? É. Você tem outros países tropicais, você pega a Austrália, que é um país tropical. A grande parte do continente australiano está numa área tropical e eles não têm essas doenças que nós temos. O problema desse mosquito e desses vetores, existe mais de 400 viroses possíveis de serem transmitidas por esse vetor. Então, não adianta a gente ficar discutindo aqui vacina para dengue, que é importante, para o Zika e chikungunya. Porque quando a gente acabar essas doenças, seja por vacinação, seja por imunização em massa, esse vetor continuando entre nós, ele é o potencial transmitor de outros... Entre elas, a febre amarela, né? Seria um absurdo nós ter uma febre amarela urbanizada. Nós não temos desde 1943. O último caso foi em Sena Amadoreira, lá no Acre. Então, veja, ele é um potencial transmissor de muitos outros vírus. Então, a política tem que ser... Nós temos que ir ou erradicar ou trabalhar com um nível aceitável, porque independente disso, ele é um mosquito chato, que pica teu sangue. Ele te causa uma série de complicações, não só decorrentes da transmissão de doença. Então, a questão é essa política de... Agora, política séria, você não vê em nenhum momento, você discutir com o entomologista, com os indivíduos que pesquisam esse vírus com profundidade, alguém buscar a solução na academia, ver a solução para tentar diminuir ou tentar eliminar esse vetor. Só um dado curioso, quando o Saturnino de Brito construiu esses canais aqui em Santos, a ideia de um engenheiro sanitário, ele pensou nisso. Em 1911, ele pensou nisso, porque ele falou, olha só, eu vou construir uma calha numa área que é um mangue, para a água e para essa calha. E o que nós vamos fazer? A água vai circular entre o estuário e a praia, quando chover, não tem para onde a água vai... Vai falar, olha, vai ser um criador de mosquito. Ele importou da França esses peixinhos, que são os lebis, que você vê os malucos lá pescando, esses peixinhos que conseguem viver numa condição de água salobra, justamente para comer as larvas do mosquito. O cara pensou tudo em 1911. Nós estamos em 2017, será que nós não temos tecnologia? 100 anos depois? Nós não conseguimos buscar uma solução para um mosquito urbanizado, vetorio. Então, assim, o que falta? Falta investimento, justamente, nos cérebros daqui, para que a gente consiga dar uma solução para essa questão. Na verdade, a situação é realmente bastante complicada. Pelo menos, o ciclo da dengue foi para baixo, nesse ano de 2017, e chikungunya e zika, o mesmo caminho, né? O mesmo caminho. É, na verdade, é o tempo que vai dizer para nós, né? Agora, sempre que é mais fria, os riscos de que não tem bem, né? Agora, sem dúvida, agora não existe, na verdade, o ciclo do mosquito, acontece a temperatura acima de 23 graus, 24 graus, é que ele consegue fazer o ciclo aquático dele. Nessas médias de temperatura que a gente tem, não tem mosquito, né? Agora, a pergunta é, como é que pode esse mosquito continuar? Imagine que esse mosquito, quando deixa os ovinhos dele nas calhas, esse ovinho pode durar até 350 dias. Então, daqui a 300 dias, um ano. Quando voltar a ter calor e a água encostar nesse ovinho, ele eclode, libera uma larva, uma pulpa e vai dar um mosquito, você vê. E mais, 10% desses mosquitos, alguns falam em 2%, já estão infectados com o vírus da dengue. Quer dizer, ele já nasce o mosquito, infectado com o vírus e transmitindo a doença. Você vê que é um bicho bastante versátil. Muito mais eficiente que o ser humano. Ele é bem anterior, se você vê na escala filogenética, ele é bem anterior à presença do homem na Terra. E os insetos estão aí, eles têm uma versatilidade impressionante. Bom, o que também tem saído muito pouco na mídia, toda vez que o caseiro participa com a gente, ou o Ricardo Biden, enfim, que estão aqui conosco, normalmente, né? A gente sempre acaba tocando nesse ponto, que é a ausência total da discussão da AIDS na mídia nacional, né? O caseiro, a gente cansa de criticar isso aqui, as campanhas não acontecem, existem os coquetéis que fazem com que as pessoas tenham uma sobrevida, vivam, né? E permaneçam vivos, mas torna-se, pelo resto da vida, escravos do medicamento, né? Exatamente. E a AIDS, a AIDS, em que patamar anda aqui pela região, pela cidade? É interessante, você, na verdade, eu queria até te parabenizar, porque você sempre tem esse mérito de levantar essa discussão. Eu já cansei de falar, vou talvez morrer igual o Semuás. Semuás foi um médico, né? Húngaro que morreu lá. E ele, em 1600, ele notou que os problemas da infecção puerperal eram na enfermaria dos médicos, obstetras, cirurgiões, que morriam muito mais do que quando eram feitos os partos pelas parteiras. Ele falou assim, olha, o que tem que fazer é lavar as mãos. Só lavar as mãos você diminui as infecções e as mortes puerperais. Ele morreu louco lá na França, porque ele andava lá, né? Tem um livro muito interessante do Selene, que ele morreu louco. Lave as mãos, lave as mãos, lave as mãos. Eu vou morrer doido aqui falando que, na verdade, a gente tem que se prevenir contra as doenças sexualmente transmissíveis. A gente vive nesse momento uma epidemia de sífilis. A sífilis recrudeceu no mundo inteiro de uma maneira assustadora. Nós temos um aumento de sífilis de quatro vezes entre pessoas de 15 a 25 anos. Isso é estatístico aqui na cidade, na região? Dados do estado de São Paulo e da nossa região. Três vezes em indivíduos acima de 60 anos a sífilis aumentou. E muitos atribuem essa questão do Viagra, que é outra discussão. E veja, a sífilis compartilha do modo de transmissão do HIV sexual. E quando você nota, aqui em Santos, os dados, nos últimos 10 anos, nós abrimos 220, 260 casos novos diagnosticados por ano no nosso serviço, que é o Sede Referenciais, nos últimos 10 anos. Nós temos uma epidemia num patamar muito elevado. E o que mais assusta nisso aí, né? Foi uma discussão que muitos discutiram. A doença está se palperizando, que é uma inverdade. 70% dos nossos diagnósticos lá, o cara tem um ensino nível médio ou universitário. 30% dos que estão adquirindo HIV são universitários. Ou seja, a gente em tese... Que em tese tem informação e aí você busca quais são as possíveis explicações para isso. Será que falta informação? Não. É impossível. Sabe o que falta, doutor? Isso. É educação. Agora, a moda da cultura vale tudo, né? É isso. É isso. Vulnerabilidade. Você vê... Eu dou aula aqui na faculdade, a gente anda aqui. Você vê... É impressionante. Pô, eu não sou um Caxias aqui, né? Nós somos aqui... Nós vivemos aqui na cidade, fizemos, curtimos tudo. Mas você vê uma quantidade e uma certa facilidade no uso de bebida alcoólica e drogas entre estudantes, que muitas vezes levam esses indivíduos a uma certa vulnerabilidade de não dimensionar o risco, né? Doutor... E talvez seja uma das explicações. Eu queria fazer uma pergunta nesse tema da AIDS. Acho que a... Internacionalmente falando, a grande figura que ficou conhecida por ter AIDS foi o jogador de basquete Magic Johnson. Isso já se vai quase 30 anos, 20 e poucos anos. E ele ainda está vivo. Isso. Você acha que esse exemplo de uma pessoa que deve sofrer muito, porque deve tomar um coquetão de drogas enormes para conseguir conter a AIDS em ele. Você acha que esse exemplo contribui mal para a população ter consciência dos malefícios da AIDS? É, eu acho que aí tem dois aspectos. Aqui tem o Cazuza, o Cazuza pegou e morreu três anos. É, era uma época em que o... Exato. Bom, não sei se... Eu acho que é isso. O Cazuza foi aos 80, começou aos 86, 87, foi aí, né? Na verdade, a ciência andou muito rápido na questão do HIV. Eu realmente desconheço na história da medicina um avanço. Eu acho que muito do que a gente tem de avanço hoje na questão da oncologia, do câncer, da biologia molecular, o HIV tem uma importância nisso, né? Os medicamentos, você tem uma ideia, e eu vivi isso, você tem uma ideia de um dos remédios só, você tinha que tomar seis comprimidos de manhã, seis à noite. Que era o Ritonavir, que era o Norvir. Tinha remédio que você tomava cinco comprimidos de manhã, cinco à tarde, cinco à noite, só de um. O cara tomava 18 remédios, era o Coquitel, né? Que era uma mistura de remédios. Hoje o indivíduo toma um comprimido, tem as três drogas à noite antes de dormir. Então, você teve uma melhora tremenda na facilidade de tomar, teve uma melhora tremenda nos eventos adversos e na potência desses remédios. Então, veja, a ciência avançou no sentido de manter esses indivíduos HIV positivos com HIV contido dentro deles, né? Controlado. Por outro lado, eu sempre falei isso, eu acho que isso foi um serviço, essa ideia, falar, o número de casos de AIDS está caindo. Está caindo, porque as pessoas estão tomando remédio, então elas ficam com HIV e não desenvolvem AIDS. Mas o número de pessoas se infectando não está caindo, é enorme. Então, hoje tem um trabalho irlandês, né? Que eu vi num congresso agora em Glasgow. Eles têm um dado que mostra que o indivíduo HIV positivo, eles têm um dado de segmento de 20 anos. Quando ele indetecta o vírus, os remédios fazem isso em seis meses, ele tem uma sobrevida melhor do que o indivíduo na mesma idade do que ele. Uma sobrevida maior com HIV. Aí você fala, mas isso é uma falácia? Isso é uma... Mas a lógica qual que é? Quando ele tem um HIV, ele passa a ter uma companhia médica a cada três meses, seis meses. Então, você detecta o colesterol, a glicose, você está em tempo real, né? Então, o HIV não é um problema mais. Mas é o que você falou. O cara tem que tomar remédio para o resto da vida. É um escravo. Vamos fazer um intervalo? Já, já voltamos à sequência aqui do Ponto de Vista, em instantes. Existe um lugar em Santos, onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes. O Aguaiaó 55 Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sexta-feira, 16 de junho, direto do estádio Urico Moussa. O jogo beneficente Amigos do Narciso e Léo contra os Amigos do Gabigol e Bruno César. Ao vivo e com exclusividade, esse jogão com vários craques e artistas. A entrada é um quilo de alimento não pericível para ajudar diversas entidades assistenciais. Sexta, 3 da tarde, na Santa Cecília TV. A maior programação regional da sua TV. Apoio Red Go Soccer System. Aqui nasce uma nova relação com o torcedor. E estação do bebê, Cavalho de Mendonça 251. Agora, o desafio da Briosa é maior. Copa Paulista de Futebol Profissional 2017. A portuguesa Santista vai enfrentar a portuguesa da capital. São Caetano, Taubaté, Água Santa, Santos B, Juventus e Nacional. O campeão vai direto para a Copa do Brasil, que dá vaga na Taça Libertadores para o vencedor. Acompanhe na Santa Cecília TV os jogos da portuguesa Santista, com transmissão exclusiva. Briosa na Copa Paulista de Futebol Profissional 2017 é na Santa Cecília TV. A maior programação regional da sua TV. Apoio Mita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Muito bem, sequência aqui do nosso ponto de vista com o doutor Marcos Caseiro, médico infectologista. Os mais importantes aqui da cidade, da região. Iberê conosco, Aldo também. Lembrando que o programa está gravado nesta edição. E, claro, não dá para você interagir conosco. Eu sei que o tema é bastante importante, bastante interessante. Às vezes há uma série de perguntas. Mas qualquer coisa, tem o nosso e-mail aí, o site aqui da emissora também. Você envia para a gente, a gente repassa aqui ao caseiro, que gosta profundamente de atender as pessoas de qualquer maneira. Iberê, queria comentar alguma coisa do tema que a gente encerrou o bloco anterior. E para abrir, esse ainda é a AIDS, não é, Iberê? Então, o que eu tenho notado, e acho que é a minha avaliação, qual é? É que anteriormente, quando se falava em AIDS, era uma expressão assim, coitado, vai morrer. Está morto. Hoje em dia, como lembrou o Aldo aqui, você pega HIV, tem AIDS, madura 20 anos, 30 anos. Parece que esse medo sumiu um pouco, diminuiu um pouco. Então, na verdade, as pessoas relaxam com o cuidado, entendeu? Porque quando você teve aquele boom, todo mundo se cuidava. Ela tinha um medo da morte. Mas eram também as figuras infectadas, lembra? Sim. Cazuza, Sandra Brea, depois, um outro ator também falou, Lauro Corona, lembrou bem. Então, mas aí, hoje está o exemplo dele aqui, do jogador de basquete, há 30 anos. Aí o cara diz assim, ah, se ele ficou 30, tem remédio, então não é tão perigoso. Essa é a minha preocupação. Parece que ameniza o impacto, entendeu? Do perigo, e aí há um relaxo. Mas Iberê, só para complementar a tua pergunta, é a mesma questão da dengue. O resultado é similar. Ah, não está tendo epidemia? O povo esquece que ele é em pau que está. É, você, você, entrando exatamente nisso que vocês estão falando, me desculpa me intrometer, mas você viu o que aconteceu no passado com a vacina da gripe. Isso. Teve briga, violência aqui numa clínica de vacinação, tem que chamar a PM, porque tinha fila, pegava a senha para tomar a vacina, porque teve aqueles casos de morte em São José do Rio Preto, esse ano nós estamos tendo... Está sobrando. Mais uma vez hoje, prorrogou, porque está sobrando vacina, para não jogar as vacinas fora, porque não se discutiu sobre gripe, as pessoas não foram nem se imunizar gratuitamente. Então, você vê daí, viu, Botão, você vê o poder que tem a imprensa, o poder que tem a mídia nessa questão da informação, né? Veja, está sobrando vacina. O ano passado foi briga, foi briga porque todo mundo queria a vacina e não tinha para todo mundo, porque se noticiou e está vindo muitos casos, está morrendo, é exatamente isso que vocês estão falando. Se a coisa sai da mídia, obviamente, a ideia que se passa é que aquilo já está sob controle, aquilo não tem tanta importância, né? Essa é uma questão importante. Caseiro, profilaxia pré-exposição, o que é isso? Então, essa é a grande discussão do momento, né? Na verdade, os pesquisadores do mundo têm o seguinte pensamento junto com a UNAIDS, a Organização Mundial de Saúde. Nós temos as ferramentas para acabar a epidemia da AIDS no mundo, ou para impedir novas infecções. Isso é baseado em um tripé. O tripé primeiro, que vocês já devem estar ouvindo falar, é a questão do medicamento universalizado para todo mundo. Hoje, a política é, o indivíduo vai e procurou o serviço, descobriu o ser HIV positivo. Antigamente, a gente esperava baixar a imunidade, ia monitorando, hoje não, o indivíduo descobriu e começa a tomar remédio. Então, remédio para todo mundo. Porque o que se viu é que quando o indivíduo toma remédio, ele diminui a quantidade de vírus no sangue, mesmo que ele fure as medidas de prevenção, o uso de preservativo, ele acaba, não transmite o vírus. Então, o indivíduo que está tomando remédio, carga viral indetectável, mesmo que ele se descuide, o risco de ele transmitir diminui muito, quase a zero. A gente vê isso na transmissão vertical da mãe para o filho. Uma outra lógica desse tripé, que foi interessante, que nós já fazíamos, era a profilaxia pós-posição. Quer dizer, se você teve o risco, eu já falei, não sei se isso é importante, se você teve o risco, se você teve uma relação com parceiros conhecidos, furou a camisinha ou não usou camisinha, você pode procurar o serviço médico, por exemplo, no fim de semana o Pronto Socorro, durante a semana o nosso centro de referenciais, que é na Luísa Macu 40, e você toma remédio, idealmente nas primeiras oito horas ou até 72 horas, para evitar que você se contamine. Ou quem trabalha em hospital, se tiver acidente pérfaro cortante. Quer dizer, se o centro estiver desconfiado em algum problema, alguma coisa... Imediatamente tome, na dúvida tome. Você entendeu? Porque muitos chegam lá e falam, ah, doutor, a gente já conhece, que ele vai falar, ah, rompeu a camisinha, tá bom, rompeu a camisinha. Ou teve um sexo desprotegido com uma parceira, e no outro dia, ou tal, né, ele lembra e fala, pô, se eu não usei camisinha. Procure imediatamente o serviço médico. Aliás, eu não lembro nem da parceira. É, nem lembra, é verdade, é verdade. Muitas vezes é isso mesmo. Isso é chamado a profilaxia pós-exposição. Você teve a exposição, você toma o remédio para evitar. Uma grande novidade, o Brasil fez parte desse estudo, e que se viu que parceiros discordantes, ou indivíduos com maior risco de adquirir o HIV, se você dá remédio para esses indivíduos, ele diminui o risco desse indivíduo se contaminar. Isso é uma coisa muito polêmica, é uma grande discussão, mas isso em países que já adotam, França, Itália, Inglaterra, Estados Unidos, tem se mostrado muito eficaz. A gente sabe que, só para vocês terem uma ideia, entre... a gente tem uma epidemia concentrada em alguns grupos, quer dizer, o HIV hoje, 11% dos indivíduos, homens que fazem sexo com homens, são HIV positivos. 11%, entre trabalhadoras do sexo, 5%, usuários de crack, 5%. Trabalhadoras do sexo, as... As prostitutas, enfim, com todo respeito, claro. E assim como homossexuais, 5%. 5% do grupo das prostitutas, 5% do global. Se você pegar as trabalhadoras do sexo e fizer um estudo, 5% delas vai dar positivo. Mas o índice não é alto, né? É alto. Depende do seu ponto de vista. O índice... Sem banalizar, não. Só para você... 5% do global. A emissão, agora, quantos vão lá? Exatamente. Mas aí, eu só vou te dizer um número para você ver. O Brasil, a gente admite que a gente tem 0,6% da população infectada. 0,6%. E a gente tem um problema desse tamanho. Quase metade do orçamento do Ministério vai para comprar droga antirretroviral. Né? 25%. Então, 0,6%. O país da América que tem mais casos é o Haiti com 5%. Mas, espera um pouco, doutor. É. Deixa eu ver se eu entendi a sua colocação. Sim. A gente tem 0,6% de problemas com AIDS. E para se combater essas pessoas, esse 0,6% é 25% do orçamento da saúde? Isso, isso. É um tratamento caríssimo, né? De medicamento. Quase isso. Então, essa conta está meio maluca, né? Não. 0,6% da população, entre aspas, consome 25% do orçamento da saúde, que é a maior parte do governo. Quase isso. Medicamento. De medicamento, sim. De medicamento são caríssimos. Eu acho que foi tudo, esses medicamentos foram, foram, hoje, a maioria desses medicamentos foi quebrado a patente. Muitos não são. A gente, a gente, muitos deles, compra da Índia, compra da China e acaba embalando aqui. O Brasil produz alguns no LAFEP, que é o laboratório de Pernambuco, na Fiocruz. Mas eles ainda são muito caros. Na verdade, isso se mostrou benefício, porque você internar esses pacientes e dar remédio para esses caras por infecção oportunista é muito mais caro. Mas é uma cifra absurda e cara. Agora, você vê o tamanho do problema. Você pega país na África do Sul como Botsuana. Botsuana. África do Sul, 21% da população da África do Sul tem HIV positivo, da população adulta. Botsuana, 37% da população. Então, você imagina o problema nesses países africanos. Que são pobres, então. São pobres. O orçamento da saúde nosso tem que aumentar, na verdade. Sem dúvida. Essa é uma outra discussão muito grave. Esses remédios já diminuíram muito o custo deles. Mas, vê, o remédio que ele só incorpora, cada dia você incorpora mais pessoas. E aquelas que estão tomando, continuam tomando. Essa é a grande questão, né? Só aumenta, né? Você incorpora quase 40 mil tratamentos novos por ano. É, porque o sujeito com HIV positivo, para não desenvolver a AIDS, eventualmente, toma esses coquetéis aí. Ele leva uma vida, vamos dizer, normal? Relativamente normal. Relativamente normal. Faz atividade física. Totalmente normal. Eu tenho paciente aviador, eu tenho paciente juiz. Os pacientes vivem normal hoje. O HIV, na verdade, você hoje não identifica mais como a gente tinha, aquelas alterações até dos medicamentos. Eles melhoraram muito. Então, as pessoas têm uma vida absolutamente normal. Tão um comprimidinho à noite e só. E vida normal. Eventualmente, toma sua cervejinha. Tudo com moderação. É, porque aí, na verdade, é o seguinte. As pessoas estão vivendo mais naturalmente, né? Naturalmente. Por conta de tudo isso. Atividade física. Os tratamentos, a evolução da ciência, da medicina, enfim. Então, o cinto é aquilo que o caseiro falou, né? É grave essa situação. Gravíssima, né? Porque o cinto que está tomando... Continua. Vai continuar a tomar. E aí, os novos portadores do HIV entram na fila também e começam a tomar. Haja dinheiro para se bancar isso. Então, aquela coisa. Na verdade, o Estado e a União têm que tratar da saúde e da educação. O resto, eu não sei o que a gente vai fazer, sinceramente. Não vejo isso aí. Mas existe muita coisa que poderia não estar na mão do governo. O governo é que se mete em um monte de coisa. Não, sem dúvida. Se cuidasse daquilo que... Do básico. Do básico. O que diz o cinco? Vai. Que sejam os cinco citados pela Constituição. É. Vamos lá. Saúde, educação, habitação, segurança. Segurança, meio ambiente. Acabou. Eu, sinceramente, eu sempre cito aí, né? A senhora já falou algumas vezes, e não vou me meter, obviamente, no É Meu Campo, mas é um livro que, uma vez, me impressionou muito. É um livro interessante, aquele tal de Samuel Huntsman, chama O Choque da Civilização. Isso é um livro muito interessante. Mas ele cita uma coisa lá que me chamou muito a atenção. A Coreia do Sul tinha um PIB em 62, que é o ano que eu nasci, que era menor do que o do Brasil. E os caras falaram, olha, o que a gente tem aqui é isso. Nós vamos pôr as nossas fichas da educação. Período integral, alimentação. E você vê o que a Coreia do Sul se tornou hoje e você vê onde nós estamos. Eu não vejo outro caminho para o nosso país. E o grande problema é que um governo que optar por isso, ele não vai ter popularidade. Ele não vai ver os frutos disso, porque talvez nós precisemos de uma geração. Não temos outro caminho a não ser investir maciçamente na educação, desde o início dessas crianças. Período integral. Como uma mãe, eu sou pai, eu tenho meus dois filhos. Como uma mãe que trabalha, ganha um salário mínimo, chega em casa, vai ajudar essas crianças a fazerem a lição de casa. Não faz, não há possibilidade. Nós temos que pensar num grande projeto de educação nesse país, como Darcy Ribeiro pensou. E isso envolve tudo, o entendimento da questão de saúde, de transmissão de doença, de meio ambiente. Esse tem que ser nosso caminho. Bom, mas aí é outra discussão. Não tem dúvida, a gente discute isso aqui, bate nisso aqui. Eu já perdi a conta até, quantos anos, quantos programas debatendo e discutindo isso. Você dirigiu a educação e conviveu com as dificuldades, com os repasses que não vêm. É fácil falar. Com o dinheiro que não dá. E olha que a educação é a pasta mais abastada das prefeituras, um 25% carimbado, que tem que, obrigatoriamente, gastar na educação. Santos gasta até um pouco mais, quase isso, enfim, porque é uma rede muito ampla, muito grande, enfim, tem até uma qualidade aceitável. Agora, vai por aí afora, para outros municípios, outros estados, enfim, da União. Então, a coisa é muito complexa e um grau de dificuldade enorme. Bom, com relação à AIDS, há o controle, portanto, mas fica sempre aquela dica, né, o caseiro. É isso. O cara vai viver bem, vai ter uma vida normal, vai conseguir tocar a sua profissão da melhor maneira possível, não vai correr maiores riscos, vai poder fazer uma atividade física, enfim, vida normal até os 80, 85, até o dia que Deus quiser. Mas é escravo da medicação. Se ficar um dia sem tomar o remédio, dois dias, três dias, sem ir lá. Um dia, dois dias, o vírus já está se multiplicando e você começa a ter possibilidade de resistência, aí você tem que usar, às vezes, remédio mais potente, aí já começa a complicar os esquemas. Então, na verdade, a grande discussão hoje que nós temos é a questão da aderência ao tratamento, que o mara satura, o cara não aguenta ficar tomando o tempo inteiro, né, é duro isso, né. Você vê um exemplo típico, você vê hipertensão arterial. O cara tem pressão, ele tem que tomar remédio por toda a vida. Existe trabalho em inglês que você, 40% dos caras tomam direito, 60% toma, porque você não sente, né, você toma, você esquece, você, né. Agora, no HIV não dá para esquecer, porque se você esquecer, o vírus do HIV volta a se replicar. De um dia para outro? Dois dias ele está se replicando. Dois dias? O limite é dois dias? Dois dias. O cara foi passar um fim de semana em Serra Negra, esqueceu? Muitos pacientes faziam isso. É lógico que uma do esquecida não é o suficiente, você precisa de ir embora. Mas muitos pacientes, tivemos um tempo aí, falaram, ó, fim de semana eu vou beber, então não tomam remédio. Isso foi um desastre, muitos acabaram tendo rebote do vírus. Você ter um, dois esquecimentos no mês faz parte do esquema. Quem toma esse tipo de medicação não pode beber? Pode beber, é beber com moderação, né. Eu tenho um paciente que fala, o doutor falou que pode beber, mas ele trouxe uma grade. Não, eu estou tomando uma cerveja, duas, não tem o menor problema nenhum. O problema de interação, existe remédio que tem interação com o álcool. Esse não tem, você tomar uma cervejinha com moderação, zero de problema. Tem aqueles caras que falam, ó, vou deixar de lado o medicamento, o cara quer comemorar alguma coisa e encher a cara. Não tem sentido, eu falo por ter um paciente, eu falo, eu sei que vão até me criticar, a posteriormente fala, você beba, eu falo isso para os meus pacientes, você bebe com a cerveja, você não deixa de tomar teu remédio, entendeu? Existe remédio que tem interação com o álcool, por exemplo, o metroidazol, esse te dá uns efeitos graves, você fica vermelho, está em cardíaco. Esses remédios não tem, o problema de antibiótico, antiviral, que você bebe muito, todos nós sabemos, você faz muito xixi, então você diminui a minha vida do remédio. Mas fora isso, então uma cervejinha, dois copos, não há problema nenhum. Mais um intervalo, já já a gente se segue aqui com o Ponto de Vista, em instantes. Existe um lugar em Santos, onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, o Aguaia O55 Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. O Colégio Santa Cecília oferece diversas atividades recreativas no mês de julho. Aproveite, deixe seus filhos de 3 a 9 anos de idade passarem momentos agradáveis, de descontração e muita alegria, com professoras especializadas, vagas limitadas e valores promocionais. Informações 32027136 ou www.colégio.unisanta.br Aguinaldo Timóteo te admira muito, torce para que o Guru venha a ser um grande sucesso nacional. Afinal, você tem prestígio e tem muitas coisas acertadas e merece o nosso carinho e a nossa audiência, o menino. Um abraço do Aguinaldo Timóteo. Programa O Guru com Robério de Ogum. Entrevistas, curiosidades, eventos, personalidades. Estreia dia 1º de julho na Santa Cecília TV. A maior programação regional da sua TV. Muito bem, estamos de volta aqui ao terceiro e último bloco desta edição, com o doutor Marcos Caseiro, médico infectologista, com o Iberê, com o Aldo também participando e colaborando aqui com a gente. E um assunto complicado, que o Caseiro conversava conosco há pouco, até antes do programa começar, é o descontrole da tuberculose aqui na cidade de Santos. Santos tem um clima complexo, calor muito úmido, essas viradas de tempo estão agora no momento de temperatura mais fria, enfim, muita umidade no ar, claro, no ambiente que nós estamos vivendo. E Santos, São Vicente, especialmente, né? Mas parece que a tuberculose poderia ter um controle melhor. As nossas taxas são um pouco elevadas demais, ou muito elevadas, pelos dias de hoje. É isso que você defende, Caseiro? Não, é isso. Na verdade, assim, essa não é uma explicação que tem um amparo científico, uma questão climática. Essa é uma opção determinista, lá na linha do rato, sei lá, não é bem isso, né? Quer dizer, que o clima é determinante. Nenhum trabalho mostrou isso. A tuberculose é uma doença típica da determinação social. Existe uma determinação social para a ocorrência da tuberculose, que significa, em outras palavras, tuberculose tem a ver com condições de vida, de moradia, de pobreza, de subnutrição, desnutrição. Na verdade, a gente tem uma população muito grande que vive em condições de moradia, de saúde, muito precária. Direto a Baixada Santista inteira, né? Quando a gente pensa em Santos, a gente pensa na hora da praia, né? Santos não é hora da praia. Eu tenho um trabalho, o meu geoprocessado, eu peguei as tuberculose e pus no mapa de Santos, né? Com um programa, Mapa Info. Quando você pega a região da Orla de Santos, você tem 30 casos, só para o nosso ouvinte entender, o Brasil tem em torno de 32, 34 casos por tuberculose a cada 100 mil habitantes. São Paulo tem 38, 40 casos por 100 mil habitantes. Santos tem 96 casos por 100 mil habitantes. Nós temos quase duas vezes e meia a mais do que o Brasil. É exagero mesmo. Quando a gente pega os nossos dados e põe, então, você pega aqui, olha, Pompeias, a gente tem em torno de 30, 35 casos, até menos do que o índice do Brasil. Mas quando a gente vai para a zona noroeste, aumenta para 130 casos. E quando a gente põe no mapa, você pega toda aquela região do DIC, aquela região invadida, aí você estoura. Quando a gente pega e põe no centro da cidade, você tem muito cortiço, você chega a ter 800 casos por 100 mil habitantes. Por quê? Uma doença de transmissão respiratória. Quer dizer, um tossidor que vive num cortiço com outras famílias, ele está transmitindo aquela bactéria para todos eles. A gente tem favelização aqui em Guarujá, é um grande problema a tuberculose também, né? A gente tem aquelas áreas mais complicadas, mais degradadas. E o outro problema é a questão das drogas, principalmente entre usuários, esses usuários de crack. Quer dizer, o crack faz uma devastação no pulmão dessas pessoas. O crack gera tuberculose também? O crack gera, na verdade, ele propicia que a tuberculose se desenvolva no pulmão dele, né? Quer dizer, você tem uma ideia da tuberculose, Boturão? Crack com moradia insalubre. São fatores... Juntou tudo. Um terço da população do mundo é infectada pelo bacilo da tuberculose. Um terço da população mundial é infectado. Provavelmente um de nós aqui na... Eu sou, eu sou. Eu tenho um PPD-22, sou um reator. Eu já tive... Quer dizer, o bicho entrou em mim... Se eu tiver uma circunstância, que eu tiver baixa de imunidade, desnutrição, a tuberculose pode se reativar e desenvolver. Então, a tuberculose é uma doença que você pode adquirir por transmissão respiratória, mas a maioria das pessoas cria imunidade, o bichinho fica quietinho lá, chamado granuloma, quietinho. Então, se em algum momento você tiver alguma situação que te baixa a imunidade, um câncer, fazer uma quimioterapia, que baixa a imunidade, esse bichinho que está quietinho lá, ele pode voltar a se desenvolver. Um terço da população do mundo é infectada, é um número surpreendente. Então, veja, a tuberculose muitas vezes é uma reativação de um foco idógeno, que a gente chama. Então, veja só, nesse... A tuberculose é o... como é que chama? O bacilo de cóccius. O bacilo de cóccius é a doença, a maior doença potencialmente... Potencial, sem dúvida. Ela é uma preocupação sanitária mundial e o mais incrível é assim, ela tem uma certa... uma doença negligenciada, porque ela começou a trazer preocupação para os países do Norte, Estados Unidos, por conta do HIV, porque o HIV trouxe um aumento. Os pacientes de HIV é a primeira infecção oportunista em HIV é a tuberculose. Por quê? Porque você tem baixa de imunidade e aí o bicho se reativa, entendeu? Então, é uma doença tipicamente de baixa de imunidade, tipicamente de vírus desnutridos. Você conhece a história do nosso país, os grandes poetas, então era um cara boêmio, que ficava bebendo. É, Noel Rosa e tantos outros... Manoel Bandeira, né? E tantos outros que tiveram tuberculose, aliás, poesia maravilhosa do Manoel Bandeira, a pneumotórax, né? Que ele fala lá da doença dele. Então, assim, tem toda uma questão social importante na tuberculose. Mas o que mais tem chamado a atenção são os pacientes. E pacientes com diabetes descompensada têm seis vezes mais chances de envolver a tuberculose do que o indivíduo da população geral. Só para você ter uma ideia. Porque o diabetes é uma doença... Não, não olha para mim, não. Não, diabetes descontrolada, né? Ele está se entregando aí. Você se cuida, obviamente, né? Então, tem fatores determinantes. Mas não é... É descontrolada, viu? Enquanto está aqui, fica calma. Entendeu? Ele se cuida direitinho, faz uma dietinha bacana, toma os remédios, então a glicemia... Porque as bactérias se alimentam de glicose. Se a glicose está alta no sangue, é um substrato, é alimento para elas, né? Então, está bom. Agora, o caseiro, essa questão é bastante complicada, né? Claro que o poder público tem que atuar e atuar firme e forte em todo o estado, na região também, não tem dúvida disso. Agora, uma questão que você citou aí, os vários de crack, enfim, né? É um assunto que está muito em moda na mídia. Especialmente pelo que aconteceu em São Paulo há cerca de quatro semanas, três semanas ou um mês, aproximadamente, né? Um mês. Um mês já, né? É, no fim de semana teve invasão novamente na Praça da Princesa Isabel, né? Invasão novamente, é, pois é. Então, a atual gestão em São Paulo, o prefeito Duoro acabou pilotando lá uma atuação que teve com a polícia militar, enfim, algumas secretarias envolvidas, deu uma polêmica danada, não é? O Pinão não resolveu coisa alguma, porque você desfez a tal Cracolândia e criou mais umas dez ou quinze, né? Esparramou a Cracolândia por vários e vários outros locais da cidade de São Paulo. O Crac, todo mundo sabe que é uma droga mais barata, não é? As pessoas que têm aí mais dificuldade financeira acabam procurando por ela, essa coisa toda, né? E você já disse aqui que é um abri-alas aí importante para o desenvolvimento da tuberculose. Isso aí. E como é que isso se resolve? A gente não tem uma Cracolândia aqui na cidade de Santos, né? Claro que existem os usuários do Crac, enfim, espalhados aí pela cidade, mais área central até, não é? Mas não tem uma Cracolândia assim definida em grande porte, que incomode muitas pessoas, como a gente tinha ali em São Paulo. E eu repito, agora são... Era uma Cracolândia e agora tem quinze, né? Espalhadas pelo município inteiro. Em vez de retentar resolver o problema de maneira programada, não é? De uma evolução, não. Acho que foi uma tentativa de marketing aí que o prefeito tentou usar e acabou dando com os burus na água, né? E como é que a gente vai enfrentar esse drama aí na tua visão? Então, eu estou conversando, eu acho, eu sou médico, atuo, atendo, continuo atendendo o serviço público lá no Crais. Esse crack é uma droga devastadora, né? Devastadora. Eu vivi com os usuários de droga endovenosa, que foi lá no começo da epidemia. Hoje a gente não tem mais, porque o cara usar droga na veia é muito trabalhoso, né? Nós tivemos até a política de redução do dano, começou aqui. Até hoje eu tenho um processo na justiça como estimulador do uso de droga. É a política hoje do Ministério da Saúde, que é trocar a seriga. Na época do prefeito David Capistrano. Do prefeito David Capistrano. Então, você veja, o que se tem de... A gente achava que esses pacientes iriam morrer muito rapidamente, mas foi um equívoco. Essa droga dá uma devastação pulmonar muito grande, mas não morre, né? Então, e o que se vê jovens, às vezes, mulheres se prostituindo para comprar uma pedra, quer dizer... Então, é uma doença que facilita a tuberculose, a transmissão do HIV, as doenças sexualmente transmissíveis, né? Todas essas doenças. Agora, não há uma política no nosso país, né? A gente não consegue falar nem em políticas para cuidar do diabético de uma maneira adequada, hipertexto, quem dera... Mas é mais fácil cuidar do craqueiro, doutor. É uma coisa que eu não entendo. Eles se juntam no mesmo espaço. Porque ao invés de tirar de lá, se faz um atendimento no local. Não resolveria o problema? É exatamente isso. Isso é uma política tão... O que eu falo é que, evidentemente, o que está acontecendo em São Paulo é uma política, é um marketing, não tem dúvida. E ele vai ficar nessa, ele vai tirar dali, vão para a próxima, se é Isabel, vão tirar... Porque, assim, você precisa de ter esses indivíduos aglomerados... No momento, eu diria para você que é o anti-marketing. É o anti-marketing, aglomerado, porque você precisa do traficante para levar essas drogas lá. Então, essa lógica de juntar é típica. Então, não adianta, vai espalhar, espalha, dá um dia, voltar de volta lá e pode fazer o quanto quiser, que isso não vai modificar. Ou se busca uma solução no sentido de uma política, de dar uma retaguarda para esse usuário, que é um doente. O usuário de droga é um doente, é um indivíduo que tem que ser olhado de uma maneira sanitária, não como um cancro. É um cara doente, que está totalmente à mercê de uma substância que comanda as ações dele. E assim tem que ser visto, de uma maneira sanitária. Então, na verdade, o que se tem que fazer... Por exemplo, a gente tem no Canadá, você tem uma ideia, no Canadá, né? Eu conheci o programa desses indivíduos, e pessoalmente no Canadá, eles têm áreas de usuários de droga, que eles monitoram, eles oferecem metadona, que é uma droga substitutiva para você. Não adianta chegar para o cara e falar, você não vai usar mais. Isso não existe, ele é um usuário, ele vai atrás de qualquer maneira. Você tem que, na verdade, criar uma política de dar uma retaguarda para esse paciente e tentar buscar uma reabilitação desse uso. Se não for dessa forma, nós não vamos resolver esse problema. Eu, particularmente, doutor Caseira, acho assim, não é um privilégio do Brasil, obviamente. Sim. Isso é uma coisa mundial. Lamentavelmente, este mundo da droga pegou um corpo tamanho que o Estado formal não sabe o que fazer. É verdade. Essa é a realidade brasileira. Nós dormimos em berço esplêndido quando a droga começou, e o senhor está há tanto tempo nisso, sabe, e não tivemos desenvolvimento de nenhuma política para prevenção desse tipo de coisa. Nós achávamos que isso, prendendo um ou dois, o traficante, íamos resolver. Na verdade, o mundo hoje tem esse grande dilema, para quem conhece algum outro país, com Holanda, e que liberou, quer dizer... Uruguai, não vai, quer dizer, você começa, de alguma forma... Estados Unidos e vários estados. Então, sem saber como andar. Então, não é atirando a pedra no formigueiro que vai resolver como fizeram. Ao mesmo tempo, o Estado não tem capacidade nem financeira, nem técnica atual de investimento para atender esta demanda de usuários. Então, nós ficamos num meio de caminho assistindo a esse tipo de coisa. É verdade, perfeito. Então, assim, a política... Aí eu me pergunto onde é que vai chegar isso. O Estado cada vez mais remanejando verbas para outros fins, que é o meu ponto de vista, onde o Estado não deveria estar, tirando daquilo que é a sua obrigação, cuidar do cidadão. Eu continuo fazendo estradas e, entendeu, fazendo pontes e... Então, esta coisa tem que ser discutida. Mas que é um tema extremamente difícil e, lamentavelmente, nós vamos assistir ainda esse cenário que nos deixa aterrorizados com os nossos jovens. E vamos combinar que é uma das atividades mais rentáveis do mundo, né? Sim, sem dúvida. Marcos Caseiro, prazer recebê-lo aqui. Prazer, prazer sempre. O processo tem uma outra, viu? Está aqui com vocês. Obrigado a vocês, obrigado a Iberê, ao Aldo e a você, viu? Obrigado ao nosso Iberê, sempre com a gente, como o Aldo também. E a você que nos acompanha mais uma vez, muito obrigado pela audiência, né? Como sempre. Estamos sempre juntos. De segunda a sexta o programa vai ao vivo, como em meia da tarde, pra reprise às oito da noite, sempre aqui, Santa Síria TV. Obrigado, gente. Tchau. Tchau.